Que porra é essa, mano? É aquela lá, cowboy, lembra, ó Se essa rua... Não, 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 mas isso pode fazer, meu Manda bala Não demorou Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise 007 é o bonde Quem vai te levar pra casa com o chofer que te conduz Pra poder ver você dançar uma serenata que eu compus Todo tipo aos team powers com o Mojo Bem vilão a la Dr. Evil Ela é cobiçada tipo Merlin Moreau Sem mimimi, sem mimimi, eu mimo Bingo, aperta o cinto Que ela tá olhando direto pro meu umbigo Olha que azar ser tipo Charlie Harper E viver ganhando chana só pra fazer jingle Ops, grana, não, pera, ganha Desencana, dizem que eu não tive a manha Só que você não é nenhum tio Pac só porque tá de bandana Se essa boca fosse minha Eu andava, eu andava só de aca Eu vendia e eu vendia vários bancos E depois eu ia pro baile só gastar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brilhar É que ela ama os animais e eu sou o bicho Suas amigas me reciclam se jogar no lixo Nono, falta tem perro Que falta dinheiro Mas nós em quatro paredes Pode deixar que eu capricho Que mina é difícil Mais fácil achar ouro dentro do que tal de casa Bicho, ela é meu vício Mas nunca me responde Mais fácil falar com a NASA Mas hoje ela não me escapa Falo que a 19 tá encostando pra casa A campanha tocou Tô entendendo nada Toda descontrolada Cheia de idéé errada Nogue essa mina é uma maluca Disse pra mim que sabe mais de sexo Do que a Laura Miller É comigo e me encontram no Tinder E que o fetiche dela era me ver dançando thriller Gente diz que estê ela no Milwaukee Descendo a escada na manobra Tony Hawking Ainda diz que meu sonho era de Lois Essa pôa louca me me fiz outra pro Tik Tok Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Ai ai meu Deus De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele tem tua bunda e tua bunda É um anjo que roubou meu coração Se essa bunda fosse minha, ia morar nela, fazer dela moradia Ia casar com ela, o pai pré dela adoraria Ia dar radiada só de maquinada, vem dela pelada Porra, igual ganha na mega todo dia Toda linda, mó ousadia Negra tá louco e toda princesa Que é uma louqueiro, fala gatinha Se não for eu, quem mais seria? Um já tá confundido, eu não sou igual teu isotário, tá? Não me confunde, e mesmo que confunda Vamos esquecer esse assunto, que o assunto principal é sua bunda Thug não tem dó de ninguém Ela vem rotar, sonando a pelvis Fala da gang, rock só vem Porra, pra ela tá Elvis Elvis só rock, só loco Dona da festa do bonde dos ocho Fumando mota e batendo na tecla Que o nosso presidente é escroto Plato plomo, eu prefiro a bunda da morena Que tira meu sono Botei uma faixa amarela na entrada da favela Pra saberem que a bunda dela tem dono Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Precisa pro seu olho brilhar É uma hora que brilha Mano, tive uma ideia muito foda Beleza Se sua rodi não é parte da mí É uma ideia muito foda